O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e disse que vai trabalhar pela retomada da indústria brasileira. A transmissão de cargo contou com a participação do presidente Lula. Durante a solenidade no Palácio do Planalto, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin falou sobre os esforços para reindustrializar o Brasil, a começar pela recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que havia sido extinto. A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, o da justiça social. De acordo com o Ministério, a participação da indústria de transformação no PIB é de 11%. Na arrecadação tributária, os números chegam a 29,5%. A indústria de transformação aporta 69% de todo o investimento de pesquisa e desenvolvimento. A participação do Brasil hoje na produção industrial mundial é de 1,5% apenas e um dos desafios, de acordo com o novo Ministério, é o da competitividade. Geraldo Alckmin destacou também as questões ambientais ao enumerar as prioridades do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços. O protagonismo no processo mundial de descarbonização e a criação de uma Secretaria Verde para trabalhar em parceria com o Ministério do Meio Ambiente foram anunciados pelo vice-presidente e ministro. Essa é uma agenda prioritária, inclusive, para assegurar a competitividade do produto nacional no comércio mundial. A política industrial brasileira precisa estar em sintonia com as necessidades da sociedade mundial. A sustentabilidade é ponto de partida de toda a política industrial. A sociobiodiversidade será o ponto de partida da nova política industrial. As micro e pequenas empresas, segundo o ministro, também vão receber atenção especial. A Alckmin ainda defendeu a reforma tributária e o aperfeiçoamento da agroindústria. O novo MEDIC será orientado para uma economia inclusiva, criativa e sustentável. A inclusão se dará em três sentidos, social, econômico e político. Trabalharemos incansavelmente ao lado dos demais colegas da Esplanada para criar mais empregos de qualidade, com carteira assinada e todas as garantias que o trabalhador deve ter.